Quem teve o auxílio emergencial bloqueado, alguma parcela cancelada ou ainda foi considerado inelegível para receber o benefício, pode contestar por meio da Defensoria Pública da União. Uma portaria com novos procedimentos saiu hoje no Diário Oficial. E nesta quarta-feira, recebem o auxílio 1 milhão e 600 mil beneficiários do Bolsa Família com NIS Final 5. Outros 3 milhões e 200 mil trabalhadores nascidos em abril terão o auxílio emergencial creditado na poupança digital. Os valores poderão ser usados para pagar boletos e contas na internet. E o saque em dinheiro vai estar liberado no dia 6 de janeiro.